Oi, você conseguiu? Olha a caralhinha, mano Olha Acho que a caralho fechou, isso é você Eu vou lá Mãe, sabe Mãe, papai Sobe lá Sobe lá Eu consegui Não, é o seu abdicinho Ai, eu tô eu Volta, volta Volta, volta Agora não pode Chegou uma criança Agora não pode mais E não as crianças vão Olha ele, meu amigo Não, você não vai Chega, filma, tira agora Nossa, você atrapalha Você fez Atenção